Música Quero dar um recado para as pessoas que usam o avião. Gente, vamos manter o banheiro limpo? Porque eu faço faxina. Eu sou a faxineira de avião, minha missão na terra. Eu boto papel na mão, assim. Eu também. Que nem uma múmia. Tem uma luva, que a gente tem agora uma luvinha. Tem luva, graças a Deus que eu faço a múmia. E mulher que vai, não senta. E não mira. E não mira. E sai e deixa. Aí você entra e vai assim, o que eu faço? Nem em pé eu consigo. Eu limpo tudo. Gente, eu pego o papel, ponho o sabão. Eu também. Aí eu faxino tudo. A pessoa que está na filha entra depois, eu saio com aquele orgulho. Pode entrar, que está limpo. A sua dignidade já vai subindo. Só vem o xixi mais longo. É. Você levanta do seu lugar e vai andando naquele corredor. Todo mundo sabe onde você vai. É. Todo mundo sacou. Foi ao banheiro. Passou de um minuto. Sabe o que você fez? Sabe até o que você está fazendo o que você fez? E às vezes você, né? Capricha. Você está... Dá uma caprichada. Aquele caninho de saída de aço. Só que... Não, querida. Não tira, não. E aí o comissário, coitado, que está lá atrás, fala assim, ô Jesus amado, eu mereço. Mas qual que é a minha taxa? Até a taxa para explicar para o povo, para a população brasileira. Então eu vou lá, faço e tal, não sei o que, acabou tudo. Na hora de lavar a mão, eu já abro a porta, já deixo aberta. Porque daí, primeiro, o cheiro sai, segundo, eu ganho um tempo, o povo que está ali fora já olha e fala assim, ah, então de repente... A sua dignidade vai mais brinda. Eu só tenho um xixi mais longo. Eu abro e faço um tiaçaia e aí volto. O vento é com o comissário, fica e tal. Porque também é muito ruim quando você sai do banheiro, num voo muito longo, voo internacional. Você sai do banheiro e deixou aquele cheiro forte e tem uma filhinha de três pessoas do lado de fora, você já sai meio sorry. Sorry. Pessoas que estão começando a usar o avião e aí trocam a fralda da criança e botam embaixo. Meu Deus. Direto, direto. E bota em um pulsão. E aí, gente. Aí começa aquela... Não, entendi. Aquela interatividade. Aí você sabe, você fica assim, essa criança, meu Deus do céu, o que essa criança come? O leite é esse? Eu ouvi uma história de um comissário de bordo. Quando o avião chega, no que abre a porta, o futun que sai de dentro do avião. Porque tem um cheiro ali dentro. Cheiro de gente. Então, sei lá, quantas pessoas, 300 pessoas presas ali, as pessoas estão emitindo gases. Estão emitindo algum tipo de gás. O ar frio deixa todo mundo com mais soninho, né? É. O internacional, daqui a pouco, depois do jantar... Acho que ele solta um gás ali pra dormir. Ele solta um gás. Ele solta um gás. É. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Tipo galinho. Não adianta reclamar isso, amor? Adianta, adianta. Adianta, adianta. É, o pessoal diminuiu um pouquinho? Só que o problema é o seguinte, porque é muito sutil o botãozinho. Se você der uma viradinha um pouquinho... Calor absoluto. Calor absoluto. Ou então frio, extremo. Inferno na cor e menos o que me manja. Exatamente. E não tem mais manta, porque todos nós roubamos. Não pode ser. Pode roubar a manta? Não. Não. Só revista de bola. Você vai derrotar isso pra mim direto? Eu tinha todos os travescerinhos dentro da minha bolsa e minha bolsa... Tá guardado. Eu peço pra guardar meu queijo sempre. Você também ama queijo? Adoro. Gente, eu amo. Eu vivo com queijo. Aí eu digo, dá pra guardar pro café da manhã? Você faz, quer dizer, o mercado negro do queijo. Aí eles trazem. Eu vou muito a Portugal. Menino, conto pro lugar. Ela conseguiu acertar o teto. O espelho. O espelho. Você é pilota de que tipo de avião? Comercial. Voo em companhia aérea. Eu já voei com você. Tô há cinco anos de comandante. Como é que você sabe tua papada? Porque eu saio... A papá conversa com a gente. Eu vou lá no cockpit. E na saída eu sempre olho quem tá na frente do avião. Você já passou por alguma situação tensa em avião? Já, já passei por algumas coisas. Mas tudo administrável. Eu tenho uma tensa engraçada. Uma senhorinha muito pequenininha, bonitinha, arrumadinha, entrou no avião. Aquela coisa. Cinco horas do lado de fora, né? No saguão. Resolve entrar no avião, né? Acho que o pessoal falou, Gabriela, tá impraticável o banheiro. Aí o cheiro começou a vir. Meu Deus do céu. O cheiro invadiu o avião inteiro. Ela conseguiu. Eu não sei como. Comeu urubu hoje viajar. É porque ela tava guardando esse cocô uns 40 anos. Aí quando saiu, saiu já morto. Sensacional. Porque a gente chama a pilota e diz, qual foi a situação tensa? A chave que ia ser. Temorismo. 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 E aí, tadinha. Depois, óbvio, né? A gente não constrange ninguém. Ela saiu, a chefe de cabine falava assim, não tem condições. Aí eu, joga a Coca-Cola. Joga a Pepsi lá dentro. Não. Eu fui me expulsionar porque eu não tava acreditando que eu falei, a chefe tá de má vontade, tá com nojinho, vou eu lá limpar esse avião. Quando eu abri a porta, eu fechei de novo. Meu Deus do céu. Ela conseguiu acertar o teto. O espelho. O espelho. Gente, pera um pouquinho. Tá muito mal. Vamos dar as mãos. Gente, vamos lá. Vamos dar as mãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cague no espelho. Minha dica é a seguinte. Leva uma mala pequena e que você aguente o peso. Porque mala é que nem karma, né? Cada um tem que carregar o seu, né? Não. Precisava? Ele podia falar assim, ah, nós estamos voltando do Rio de Janeiro porque eu esqueci meu carregador. Isso. Agora, situações de avião são fabulosas. Você não tem como de fugir. Eu entrei, sentei. Aí tinha esse senhor sentado ao lado. E eu faço sempre a simpática. Qual é? E aí vinha o cara e trazia relatórios ali. E eu queria interagir, que era voo diurno. Voo diurno é um horror. Até no vinho, eu tentei interagir na hora do vinho e ele nada. Aí o cara trouxe mais os relatórios. Aí eu falei assim, você mexe com investimento? Aí ele falou, eu sou o presidente, eu sou o ministro. Na fazenda. Não, eu sou o presidente do Banco do Brasil. Banco Central. Mas é muito recente. Eu fui numa viagem de Rio-São Paulo que virou 6 horas. Nossa. 6 horas, porque o avião saiu daqui e começou, via que ele não descia. Já dava, sei lá, uma hora e meia de voo, já duas horas de voo até que o piloto informou que um maluco tinha invadido a torre. Você lembra disso? Tem uns 3 anos. Não lembro disso. É, o cara invadiu a torre e ninguém aterrissava. Depois de 2 horas voando, o piloto teve a delicadeza e falou assim, estamos retornando ao Rio de Janeiro porque o nosso combustível está em situação crítica. Precisava. Precisava. Ele podia falar assim, estamos voltando ao Rio de Janeiro porque eu escrevi o carregador. E aquele comandante que canta. Já vi. Já. Vamos descer agora e puxa qualquer canção. E tem comandante que dá muita informação também. Que fala de sua direita, você pode ver aqui um concordado. Odeio isso. Começou no século 12 a ser formado por um cocheco. A gente quer aniversário, inclusive, vai conversar da minha filha. Você faz stand-up, né? Tem, tem, tem. Tem uma espada de sua fala de piadocca. Tripulação falando inglês e não sabe falar inglês. Ai, eu rio. Nossa! Não, e o pior é que a gente fala assim, você não quer que eu faça speech pro chefe? Aí ele, não, não, adoro fazer speech. Aí eu vou pra cabine e tá tipo assim, não é ele que fez essa... Você vai lá na frente, olha pra todo mundo. Não, não. Eu não, hein? Bom, essa dica vai pra casal, pra quando for comprar passagem. Cada um quer comprar, você tá junto, né? Compra janela e corredor. Porque a chance da pessoa não querer comprar ao meio é muito grande. Eu tenho uma chance muito maior de você viajar só você e a sua esposa em três poltronas. Eu sento o cara do meu lado e disse assim, você reconhece esse autógrafo? Mas outra situação, eu me vi dentro do avião, eu soube dentro de um avião que eu estava grávida. Fui a São Paulo fazer uma gravação e fui a Curitiba. E toda a equipe já estava em Curitiba. Que era um espetáculo no Teatro Guarira, trarê. E eu tava meio enjoada. E eu entrei no avião, eu passei mal até Curitiba. Era uma eletra, não era 15 minutos, né? E aí, bicho, eu ia no banheiro, voltava, mas era uma coisa... Aí um rapaz do lado disse assim, você sabe que você está grávida, né? Eu falei, não. Ele pensou aqui, ó. Tá amarrado. Aí eu falei... Não, ele falou, eu sou médico. Estou me formando em medicina e você está com todos os sintomas. Aí eu disse, cara... Aí ele falou assim, você não vai fazer esse show hoje. E se você tomar um remédio, você pode abortar. E ainda falou assim, evita pessoas de nome Renata. Tô querendo o teu mal. Eu te digo mais, você pegou gravidez de sexo. E aí eu cheguei lá super agoniado e o Raul, que é o pai da minha filha, estava lá esperando. E eu disse, eu estou me sentindo muito mal. Ele falou assim, e ela não vai fazer o show hoje no contratante. Ela vai fazer. Ele disse, não vai fazer. Não é médico? Não, vamos chamar um médico. Eu sou médico. E ela não vai tomar nada. Ela está grávida. E o Raul, você não me disse nada. Eu falei, mas eu sabia. Foi para o hotel e esse cara foi com a gente e peitou todo mundo. Olha só. Tinha ele razão, ainda bem. Cancelou o show, vim e fiz o exame. Estava grávida. Estava grávida. Lindo, comemora. Quem é o cara? Ninguém sabe quem é o cara. Nunca mais. Não tinha internet para perguntar. Para pesquisar. Há uns três anos atrás, sentou o cara do meu lado e disse assim, você reconhece esse autógrafo? Aí eu falei, meu, você reconhece essa data? Aí eu disse, não. Foi algum show? Ele disse, não. Você assinou na minha carteira de medicina. Que era uma carteirinha assim. Foi o dia que eu disse que você estava grávida. Que tal? Não é lindo? Bateu com a hashtag, chorei. Como tem visto sua filha, suas meninas? Eu deixei fazer uma foto. Então, minha dica é, não importa o seu destino, mesmo que seja um lugar bem quente, leva um casaco. A bordo faz frio, você pode pegar um resfriado, atrasar sua viagem, atrapalhar tudo. Seis da manhã, ninguém merece comer fandangos, né gente? Eu não entendo, realmente, eu sei que é uma ignorância. Eu também não entendo. Eu aguento televisão. É, é, é. A televisão chega e o avião voa. São duas coisas que eu... Desculpe, mas eu não entendo. Eu moro em Terói. Agora mesmo, vindo pra cá, passando a ponte ali, tem um Santos Dumont logo ali ao lado. Olhando assim, eu falei, gente... Não pode. Como é que pode? O chubo daquele vai ter 200 pessoas lá dentro. Gente louca. O que eu estou fazendo lá em cima? É difícil entender. Mas o Sérgio se medica pra você viajar. Não, muito. Pra viajar não é normal. Entendeu? Assim, eu sou super amigo de frontal, rivotril. Eu já paguei vários, vários, vários micos. Teve um até que eu nem te contei. Eternamente falando do Chacrinha. Então, a única vez que eu não tive fobia foi dentro do elevador, quando eu dei de cara com o Chacrinha no elevador da Rádio Nacional ali na Praça Mauá. Também mesmo elevador? Eu foquei nele. Não, tudo. Mas assim, o avião não é. O Chacrinha não entrava em avião, se tivesse freira. Ou se ele entrasse via freira, ele ia ser no avião. Ele não andava em avião com freira. Mas sempre tem freira em aeroporto. Eu sempre tiro uma foto. Mas eu acho que eles voem. Eles soldam a produção. É ver que está lotando esse aeroporto. Vai freira, vai freira. E se ele entrasse em duas freiras... Duas em torno, ele nem viajava. Fui fazer um show no Maranhão. E aí era meu aniversário. Eu levei família. Nós fomos em 15 e tal. Eu falei, Sérgio, você vai ter que ir. Pô, meu aniversário. Ele falou, vou drogado. E ele toma essas drogas e fica com fome. E ele vai nas lojas e compra um monte de comida. Um monte de fandangos, mentos, doces, não sei o quê. E aí ele sentou do lado. Estava minha mãe, meu padrasto, todo mundo, não sei o quê. Ele conversando. Falei pra minha mãe, quer? Quer fandangos? Quer fandangos? Aí no dia seguinte ele acordou. Falei, Sérgio. Fui sacanear Sérgio. Falei, Sérgio. Você tem que tomar cuidado. Eu falei, por quê? Porque ontem você deu em cima da minha mãe. Na frente do meu padrasto. Você fala, para de brincar. Eu falei, não, estou brincando. Foi um constrangimento. Eu tive que explicar. Meu padrasto queria te bater. Eu quase morri. Pelo amor de Deus, eu vou falar com eles agora. Eu falei, não fala que vai ser pior pra você. Descei um dia ele com essa tensão. Ele olhava minha mãe de longe. Eu queria pedir desculpa. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Não, e pior que foi aquela parte chata, né? O que acontece? Seis da manhã ninguém merece comer fandangos, né? Ninguém. Um caputino, um café, alguma coisa amarela. Uma coisa amarela. A bola amarela. Pois é. Ou seja, amanhã... Eu não conhecia a sua mãe. Não conhecia a Isabela. Aí eu fui conhecer a Isabela. Não, Sérgio é minha mãe, meu produtor. Ok, ok. Ela finíssima, super educada. Coisa e tal, coisa e tal. Aquele pacote de fandangos. Eu falei, senhora. Desejo um fandangos. Desejo um fandangos. Desejo um fandangos. Querendo ser fino. Aí eu já falei, senhora. Muito obrigado. Deu cinco minutos. Amnésia. Senhora deseja um fandangos. Eu sei que já era a quinta vez, sem brincadeira. Já era a quinta vez. Aí eu falei, senhora, desculpa, que eu já oferecia a todo mundo. Menos a senhora. E minha mãe olhou e falou, esse é seu produtor? Eu não, mãe. Quem tá doidado? É com esse, mano. Vai trabalhar? Vamos dizer que você faça um voo, que hoje você vai sair daqui e vai para Belém. E aí você tá com uma tripulação. Você só acaba esse ciclo quando você volta pra sua base. Aí no próximo voo, aí já é outra tripulação. Por isso que quando eu saí da Vale, eu fui trabalhar no escritório. Aí eu olhava pra pessoal todo dia e falava assim, Essa tripulação não vai mudar, não? Provavelmente o maior motivo de eu sair dos Estados Unidos pra morar aqui é por causa de vocês. Ele chegou dos Estados Unidos nesse segundo e ele veio direto do aeroporto. Literalmente. Não é que é assim, ah, passou no hotel, tomou um banho. Não, veio do aeroporto, todos os Estados Unidos pra... De Los Angeles ainda. Não era Miami. Você vive entre lá e cá ou você vive lá e cá? Eu moro aqui. Eu só fui três semanas lá. Você acha que o melhor do Brasil é o brasileiro mesmo? Aquele discurso clássico, clichê? Provavelmente o maior motivo de eu sair dos Estados Unidos pra morar aqui é por causa de vocês. Sinceramente. Já ganhou. Vai pegar a gente. Vai pegar a gente. Conhece bem o Brasil então? Conheço. Mas bem o que que é bem? Todos os Estados do Sul, Sudeste, Goiás, Amazonas... Caraca, conhece mais a gente. Sensacional. Eu morei já em quatro cidades. Essa vai ser a quarta cidade. Inicialmente em São Paulo, depois Brasília, depois BH e agora... Caraca, então realmente se apaixonou pelo Brasil. Que coisa engraçada. Tá acontecendo uma coisa que a gente recebeu uma menina coreana, também conhece muito o Brasil, e falou, de todos os lugares onde você moraria. Ela falou, ouro preto, né? Eu moraria em Minas. É porque o mineiro, ele dá vontade de se apertar até explodir a cabeça dele. É fofo demais, né? Todo mundo é fofo. E a comida é da forma de falar. Mas o que que... O interior de Minas aonde? Passei carnaval em ouro preto, depois eu fui pra Conselheiro Lafayette. Pegou. E aqui... E aqui não, é. Mas falando no português, fluente. Como que você não tem sotaque? Não tem sotaque. Eu tenho sotaque de falar assim. Ah! Não, mas você fala um senso, porque geralmente é falar assim, né? Geralmente... Geralmente, falar que o camarada não é bom. Não, a primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia falar nada. Eu sabia... Oi, tudo bem? Onde fica o banheiro? Mas como é que você mudou esse? Porque esse Rumbles ninguém muda. Mas uma cerveja foi embora, foi da cerveja. Não, mas seriamente, é isso mesmo. Eu até pensei em abrir um bar que só falava em inglês, porque tira a vergonha de errar. Tira a vergonha. Eu chego em qualquer lugar, eu vou descendo a capa de vinho e falo qualquer negócio. É, qualquer livro. Alemão, qualquer coisa. Pra quem gosta de viajar sozinho como eu, uma dica que eu ia falar é sobre o site Couchsurfing. A ideia do site é pra pegar hospedagem de graça. Eu adoro pra mandar mensagem pra pessoas em cidades desconhecidas pra pegar dicas sobre os melhores bares, restaurantes, até em festivais e outras coisas que estão acontecendo na cidade. As delas não seriam desta cor, as delas seriam vermelhas. Não vou gravar. Agora não vai ter por aqui no nosso programa. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você! A Cestine mandou malas pra vocês. Sensacional! Essa aqui de quem que é? Vamos ver! Essa tá na ordemzinha. Que lindo! Olha aqui, Claudio. Um gringo ganhou uma mochila pra morrer. Que lindo! Sérgio sai da mochila preta pra guardar seus remédios. Adorei! 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 Comissário de bordo aí, a piloto Maria. Imagina toda! Amei! Amei! Mas tem uma história rapidinha pra contar aqui sobre malas. O Benfica pegou uma música minha que se chama Vermelho. A torcida começou a cantar e virou o hino do Benfica. E eu cheguei em Portugal, todas as minhas malas eram verdes, a cor... Do esporte. Do esporte. E aí eu fui direto gravar, o produtor chegou com as malas e disse assim, isso aqui é pra Quarta da Fafá? E ele falou assim, não é. Não pode ser. Eu tô dizendo, eu mandava o Quarta da Fafá. As delas não seriam desta cor. Como? As delas seriam vermelhas. Não vou gravar. E não levou! Não levou! Aí eu falei, Fabinho, vamos passar rapidamente. Eu comprei uma mala vermelha. Aí eu falei, linda! Aí ele falou, agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora é dela! A minha dica é Portugal. Sempre Portugal. Então eu chegue em Lisboa ou no Porto, pegue um hotel, deixe a mala grande, faça uma mochila e vá de trem. E vá descobrindo Portugal pelas estradas, pelos cheiros, pelos restaurantes que não estão nos guias. Que já sempre é muito bom pra alma, pro coração, pros olhos, pra lembrar, pra esquecer, pra trazer grandes recordações. Boa viagem! Você já transou no avião? A gente não falou de sexo no avião. A gente não falou de sexo no avião. A gente evitou sexo no avião. E o pessoal tava animado. Tava animado. Já fez sexo no avião? Não. Nem eu. Nunca. Mas é um fetiche de muita gente. É, transar no avião. Sabe agora abrir um serviço, tem um serviço aéreo que você compra passagem para fazer sexo no avião. Não entendi. É assim, tem um serviço agora, você procura na internet, você pode, é um voo específico de pessoas que querem fazer sexo no avião. Mativo Surubão? Não sei se todo mundo, não sei se dá pra comprar um pacote. Que curioso. Vamos transar? Vamos no motel. Tá saindo um voo agora, faxicado. Tá saindo um voo agora, exatamente. E que a pessoa compra já o bilhete para fazer sexo a bordo, porque é o sonho de muita gente, ter um serviço que tá sendo oferecido. Que coisa maravilhosa. E as pessoas vão, mas elas amavam. Tipo, eu e você, vamos transar em um avião? Transar no avião ou na hora se conhece? Não, você já compra com uma pessoa que você vai transar no avião. Agora não sei se rola, sei lá. Mas tem quartinho, eu fiquei curioso de ver isso. Eu também fiquei curioso, mas tem já o serviço. Vamos pesquisar isso agora, pelo amor de Deus. Tem serviço de sexo a bordo agora. Vamos transar no avião. Isso. Mas é o próximo a vocês dois, um filme. Bom dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.